Pois não, Kleber, do Centenário Nacional e Palmeiras, que teve boas chances. Primeiro no escanteio, que termina no travessão. Depois com Obina, que chuta pra fora. E agora Obina, cabeceia, pertinho da trave. Agora o lançamento na área, Munhoz sai mal, mas afasta o perigo na sequência. Nos últimos minutos, o goleiro Marcos foi pra área e quase conseguiu finalizar. Mas não deu pro Palmeiras, 0x0 Nacional classificado. E festa da torcida em Montevidéu.